Oi gente, eu sou a Márcia. Eu sou a Denise. E nós somos do canal Vivendo e Acontecendo. E hoje estamos aqui em uma cidadezinha perto de Leco. E a cidadezinha é? ONU. Gente, é um lugarzinho bem pequenininho, mas é as margens do lago, de Lago de Leco, Lago de Como. E é muito interessante. É sim. E a gente vai passear um pouquinho hoje. Aproveitar o dia quente. Isso mesmo. Aqui, gente, final de primavera, quase verão. Então tem que procurar lugares onde tem um pouquinho de ar puro e menos calor. É sim. Fiquem com a gente. Até. ONU fica pertinho de Leco, no trajeto entre Leco e Bellagio, que é um vídeo que nós temos aqui também no canal. Deixamos aqui para vocês verem. O link também está aqui na descrição. É um lugar muito gracioso e é uma boa pedida para quem quer conhecer um lugar interessante, pertinho de Leco, e que tem muito a oferecer, pequeno, mas gracioso demais. Tipo um pedacinho de paraíso. Você se encanta com tudo que tem. e se diverte com o panorama e com tudo aquilo que a localidade oferece. Fiquem conosco, passeiem e aproveitem cada detalhe. e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. Cada lugar que conhecemos nos proporciona experiências novas, imagens lindas e, com certeza, quando a gente deixa um lugar, a gente fica mais rico e mais... Acho que mais leve, mais até melhor como ser humano, por ver as maravilhas que Deus colocou à nossa disposição. Continuemos com nosso vlog e continuemos apreciando as belezas de ONU. ONU é uma ótima localidade para visitar no final da primavera e no verão. É um lugar ótimo para se refrescar, como a gente vê aqui atrás na praia, mas também é um bom lugar para acompanhar ou contemplar a natureza e as atividades que a gente vê por aqui pelo lago. Hoje, por exemplo, tem muitos barcos à vela por aí e está muito bonito ver tudo isso. Então, a gente vai deixar aqui algumas imagens com vocês para vocês também verem o movimento de um lago que é bem famoso aqui na Lombardia. É o Lago de Como e também que vem para as bandas de Leco e passa nessas cidades na orla do lago e que deixa muita coisa bonita assim para a gente ver, principalmente nesse período do ano. Música 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 Passagem para os pedestres, onde a gente evita o trânsito, o tráfego aqui da rua e é uma boa caminhada, continuando a caminhar e ver a beleza da prainha e dessa passagem do pedestre, que é tudo muito novo. Música 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 É bem verdade que a natureza tem o poder de acalmar a alma. Música Passeando aqui hoje, em Ono, eu estou percebendo realmente isso, o som da água do lago, por estar ventilado hoje, a água está bem movimentada, então a gente ouve o barulho, assim, quase que das ondas. E agora vocês vão poder ouvir esse barulho também e relaxar junto conosco. Música Música Caminhar pisando nas pedras é uma sensação muito gostosa. Música Tem o barulhinho, tem a imagem bonita e tem a sensação. Música Então os pés podem ser grandes, pequenos, mas a sensação é sempre a mesma, é uma emoção, está em contato direto com a natureza. Música 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 Bom gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas paisagens do lago em si, aqui em Ono. E do passeio que nós proporcionamos para vocês. Nós gostamos muito, um dia mágico especial. Agradecemos quem ficou até o final, deixe o seu like, comentários, quem não é inscrito, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.